Olá pessoal, me chamo Erico e sou professor de matemática da escola Centro Educacional Construir. Beleza? Como você pode já observar pela imagem, essa aula é dedicada aos alunos do sétimo ano, tá? Lembrando que é incluindo o sétimo ano manhã e sétimo ano tarde, tá? Nós não estamos separando por turnos não, tá? Então é sétimo ano manhã ou sétimo ano tarde, essa aula é pra você. Galera, é o seguinte, na sala número 4 nós finalizamos, nós comentamos um pouco, na verdade fiz soluções de questões, não foi? Nós respondemos o td número 1, tirando as dúvidas e tudo mais, fiz as soluções das questões, eu acho que eu fiz tudo. Foi uma questão que eu não fiz. Pessoal, e nessa aula número 4, nós finalizamos o conteúdo de vocês, tá? O conteúdo do capítulo 5, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui se era o capítulo 5 mesmo. Capítulo 4, tá? Desculpa. Capítulo 4, números racionais. Foi o conteúdo anterior, né? O conteúdo das nossas 4 aulas iniciais, números racionais. Definimos o que é o número racional, né? Vimos que ele tá contido, né? Tem os naturais, os inteiros e por fora os racionais. Falamos, basicamente, tudo de importante pra vocês sobre racionais. Então, a gente vai iniciar hoje, pessoal, o nosso novo capítulo, tá ok? Capítulo número 6. Tá? Capítulo 5, desculpa. É... Linguagem algébrica. Tá? Nós vamos iniciar, finalmente, a álgebra. Eu costumo falar todo ano, tá? E não, eu não falo isso pra toda a turma, tá? De fato, realmente, eu gosto, particularmente, eu gosto muito de dar aula pro sétimo ano. Eu queria muito que fosse de uma forma presencial, né? Mas, infelizmente, a gente tá à distância. Mas, eu vou fazer o possível aqui. Voltando, eu gosto muito de dar aula pro sétimo ano. Por quê? É a partir do sétimo ano que você começa a estudar a matemática junto com as letras. E eu adoro apresentar isso pros meninos. Né? Professor, o que você tá falando? Como assim? Provavelmente, você é do sétimo ano, você já deve ter visto com alguém, ou ouvido falar com alguém, que na matemática vai ter letras também. Por exemplo, XY, né? 4XY, sei lá, 5X mais 2X. Algo assim. Você já deve ter visto ou ouvido falar sobre isso. Né? Matemática, letras junto, tudo junto ao mesmo tempo. Pessoal, e é verdade, tá? Nós vamos começar a estudar isso agora. Agora, tá? O conteúdo de álgebra é a área da matemática que vai estudar esse ramo, tá? Seria letras e números simultâneos. Beleza? Então, iniciando o capítulo 5. Linguagem algébrica, tá? Linguagem algébrica. Pessoal, prestem muita atenção na aula. Voltem ao vídeo, se possível. E, principalmente, assistam a videoaula por inteira, tá? Assistam toda a videoaula. Não adianta você assistir só 2, 3, 4 minutos da aula. Porque assisti toda a videoaula. Beleza? Então, vamos começar a nossa aulinha. Expressões algébricas. Pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui. Basicamente, o que é uma expressão? Uma expressão nada mais é do que operações matemáticas, né? Envolvendo contas mesmo. Adição, subtração, multiplicação, divisão. São operações matemáticas, tá? São contas matemáticas. Potência, raiz, né? Tudo isso. Vocês viram no sexto e sétimo ano, no início do sétimo ano, expressões numéricas. Qual vai ser a diferença agora? Expressões numéricas já dizem o que eu estou trabalhando. Expressões. São operações matemáticas, contas, né? Mais, menos, vezes, divisão, potência, raiz, tudo mais. Envolvendo números. Números. Expressões numéricas. Só que agora você que observa que a palavra voltou. Agora, é expressões algébricas. Então, álgebra, tá? É o conteúdo de vocês. Álgebra. Professor, o que é a álgebra? O que é a álgebra? Resumindo, pessoal, a álgebra vai ser o ramo da matemática. Vai ser a área que a matemática, né? Seria a área específica da matemática. Que vai estudar letras e números. Ponto. Nós vamos acrescentar agora nas nossas operações letras. Olha aqui, ó. Olha essa maravilha aqui, ó. Y é igual a MX mais B. Nem parece matemática, né? Mas é, pessoal. Isso é matemática pura, tá? Y é igual a MX mais B. Então, aqui você observa que tem uma conta aqui, ó. Algumas operações envolvendo letras. Envolvendo letras. Então, isso é uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? São operações matemáticas que envolvem letras e números. Pessoal, anota isso. Expressões algébricas são operações matemáticas que envolvem letras e números. Ou apenas letras, tá? Ou apenas letras. X mais X, por exemplo. 3X mais 2Y envolve letras e números. Ou apenas letras. E isso são expressões algébricas. Professor, mas por que tem letra? O que essas letras representam? Pessoal, as letras na matemática, ela vai representar valores desconhecidos, tá? Essas letras nós chamamos também, podemos chamar elas de variáveis ou incógnitas. Tá certo? Então, essas letras nós chamamos de variáveis ou incógnitas. E o que é que a variável ou a incógnita ou a letra representa na matemática? Números desconhecidos. Isso é variável. Isso é letra. O que é que a letra representa? Números desconhecidos. Pelo menos até o momento, tá? São valores desconhecidos. Ok? Vamos começar aqui. Pessoal, aqui eu trouxe uma seguinte situação, tá? Um seguinte exemplo. Observe a situação. Aqui eu tenho um quadrado. Aí a questão me fez a seguinte pergunta, tá? Foi o seguinte questionamento. Qual é a expressão que representa a área desse quadrado? A área desse quadrado. Só que aí que tá. Vamos lembrar como é calcular a área do quadrado, pessoal. Se você não lembra, tá? Se eu tenho um quadrado onde esse lado aqui vale 3, significa dizer que tudo é 3, né? Inclusive esse daqui. Como é que eu faço para calcular a área desse quadrado? Se você não lembra, pessoal, a área significa base vezes altura, tá? Ou lado elevado a 2. Então, no caso, a área desse quadrado seria 3 vezes... Eu tô sem o mouse aqui. Eu tô pelo... Tô tizinho do notebook, tá? Seria 3 vezes 3, que seria 9. Desculpa aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Seria... Opa, que dificuldade. Seria 9, tá? 9 unidades quadradas, né? Então, para você encontrar a área de um quadrado, é só você pegar a base do quadrado e multiplicar pela altura do quadrado. Base vezes altura. Só que qual é o grande questionamento da situação? É que o valor das dimensões do quadrado não foi informada. Aqui eu disse que valia 3 e 3. Só que aqui as dimensões não foram informadas. Ó, eu perguntei para você o seguinte. Qual é a área do quadrado? Só que em nenhum momento eu disse quanto é que era o lado. Então, é aí que eu vou utilizar uma letra para representar esse valor. O que é que a letra representa? A letra representa um valor desconhecido. A letra representa um valor desconhecido. Então, para essa largura aqui, eu vou dizer que ela tem o tamanho X. Professor, como assim tamanho X? Eu não estou conseguindo entender. Pessoal, a partir de agora em matemática, quando você vê uma letra, você não vai mais observar uma letra. Você vai ver, na verdade, é um número. É muito comum nós falarmos assim, ó. Falarmos assim. Pegue o número X. Isso no início vai soar um pouco estranho. Pegue o número X. Professor, pelo amor de Deus, faça isso comigo, não. X não é número. Professor, X não é número. X é letra, pessoal. Não, tá? Aqui comigo, na aula, com Eric, prazer. Em matemática, X não vai ser mais letra. X vai ser número. O X é um número desconhecido, tá? Então, vamos supor que a questão não informou o valor dessa largura, tá? Então, eu vou dizer que daqui pra cá tem um tamanho X. Você sabe quanto é que vale esse tamanho? Não sei. Ninguém sabe até o momento. Mas eu falei que é X. É um valor desconhecido. Beleza? Então, esse X, o que é que esse X representa? Esse X representa o tamanho do lado do quadrado. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 10, 20, ninguém sabe. É um valor desconhecido. Beleza? Professor, mas por que aqui tem X também? Porque isso é um quadrado, pessoal. E se isso é um quadrado, significa que o mesmo tamanho aqui é aqui também. É o mesmo valor do tamanho. Então, se aqui é X e aqui é X, né? Então, eu posso dizer que a área do quadrado, como é que encontra a área? Base vezes altura. Então, a área vai ser X vezes X. E X vezes X, pessoal, é X ao quadrado. Como é que é, professor? Pessoal, vamos lá. Então, 2 vezes 2, não dá para escrever muito bem, pessoal, hoje. 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Lembre que o que é uma coisa ao quadrado? É multiplicar ela por ela mesma. Quanto é que dá 7 vezes 7? Eu sei que é 49. Só que 7 vezes 7, eu também posso escrever como 7 ao quadrado. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. E nesse caso aqui, X vezes X, X ao quadrado. Lembra que esse X é um valor desconhecido. Esse X é um número, um número desconhecido. X vezes X, X ao quadrado. Professor, está muito confuso, pessoal. É extremamente normal, tá? Quando você está presencialmente na sala de aula, já é meio confuso essas primeiras aulas. Relaxe, com o tempo você vai se adaptando, tá? Mas de início é confuso mesmo. Ainda mais dessa forma, a distância, tá? Então, fique tranquilo que a gente vai trabalhar isso com bastante cautela, bastante paciência no decorrer das aulas, tá? Pessoal, eu vou deixar um negócio aí fora para vocês. Na verdade, isso aqui, você já viu antes. Só que você viu de uma forma mais simples. Você estudou equação desde o segundo ano. Por exemplo, segundo ano dos pequenininhos mesmo. Fundamental. Fundamental 1. Às vezes, não sei se você... Segundo ou terceiro ano, você vai lembrar com certeza. Você estava lá fazendo... Na aulinha, né? Com a professora... A titia, sei lá... Marta. Não sei nem quem é o nome da tia, mas eu chutei aqui, era Marta. Aí você foi fazer a atividade de casa. Aí a sua mãe leu para você, que você já tinha dificuldade para a leitura e tudo mais. Aí a leitura tinha assim na questão. Joãozinho estava prestes a realizar a tarefinha de matemática. Tarefinha, né? Porque tudo foi diminutivo. Tarefinha de matemática. Acidentalmente, Joãozinho derramou a tinta sobre a tarefa de matemática. E borrou a atividade de matemática. Aí ele percebeu que a atividade de matemática ficou tipo assim, ó. Dois... Mais... Aí aqui, ó. Ficou o borrão, ó. Joãozinho borrou a atividade. Igual... A cinco. Isso, pessoal. É a questão dizendo. Aí a questão diz assim, ó. Determine o lugar que estava, que está debaixo do borrão. Ou seja, determine o número que foi coberto pelo borrão. Pelo borrão. Aí você... Pequenininho, você... Ai, meu Deus. Hoje você consegue observar, ó. Que quem é esse número aqui, pessoal? Quem é esse número? Provavelmente você falou três, né? Porque dois mais três dá cinco. E você acertou. Sim, professor. O que é que isso tem a ver com a ação? Muita coisa, pessoal. Pronto. O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu utilizei uma letra, no caso, o x, para representar um número. Quem é esse número? Três. Então, nesse caso aqui, x é três. Então, é essa a função do x. Essa foi a importância do x. O que foi que o x fez na questão? Representou o valor desconhecido. Professor, eu conheço o valor. Claro, porque foi uma questão que eu quis que você conhecesse. Mas se eu não tivesse dito... E agora? Quem é x? Ninguém sabe. Não dá para saber mais, né? Então, essa letra x... Lembrando que nós utilizamos, geralmente, x e y. Mas pode ser a, b, c, qualquer letra, tá? A letra vai representar o quê? Valores desconhecidos. Beleza? Letra, variável ou incógnita, a mesma coisa. Então, voltando para a questão. Então, se aqui é x e aqui é x, Então, a área da figura é x ao quadrado. Porque seria x vezes x. Beleza? Relaxa, pessoal. Vai ficar mais tranquilo. Essas primeiras aulas é meio confusa mesmo. Segunda situação. Segunda situação. Agora vamos dar uma melhorada, né? Deixe-me cercar um terreno que tem a seguinte forma retangular. Cujo comprimento da largura meda em 3x e y. Quantos metros de tela deve-se comprar? Professor, o que é isso? Misericórdia. Galera, quando você vê isso aqui, ó. 2x. O que é que está acontecendo aqui? Não aparece, tá? Mas entre um número e uma letra sempre existe um sinal de multiplicação. Então, quando você vê 2x, 2x, na verdade, significa 2 vezes x. Ou seja, 2 vezes um valor desconhecido. Então, quando eu escrevo 3x, 3x significa 3 vezes um valor desconhecido. 3 vezes x. Beleza? 3 vezes x significa 3x. A gente não vai falar, por exemplo, 5y. 5y, na verdade, é 5 vezes y. Sempre entre um número e uma letra juntas tem um sinal de multiplicação. Beleza? Então, aqui eu tenho, ó, 3 vezes x. Professor, como assim? É 3 vezes um tamanho desconhecido. E aqui, ó, vale quem? Y. Olha, é uma outra letra. Professor, por que não pode ser x também? Se eu coloco o x também, eu estou querendo dizer que esse x é a mesma coisa desse x. E nesse caso aqui, não necessariamente. Então, eu utilizei uma outra letra para representar um outro valor. Ok. A questão é saber o quê? Quantos metros de tela ele deve comprar? Isso, galera, nada mais é do que o perímetro, tá? Seria o tamanho daqui até dar uma volta completa. Seria o perímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os lados. Lembra que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou pegar esse tamanho, que vale quanto? 3x, mais o tamanho de baixo. Pessoal, se aqui é 3x, quanto é que vale embaixo? Não tem que ser a mesma coisa? Então, aqui embaixo também mede 3x. Beleza? Ok. Agora eu vou pegar 3x e vou somar com 3x. Aí eu vou pegar y e vou somar com o outro lado. Quem é o outro lado? Y também. Então, fica y, mais y. Agora eu vou realizar essa conta. É estranho, né, pessoal? Mas é isso mesmo, tá? 3x, mais 3x, mais y, mais y. Lá na frente a gente vai aprender a somar, mas bem rapidinho. Quanto é que dá 3x, mais 3x? Professor, faça a mínima ideia. É fácil, pessoal. É só você somar só os números, 3 e 3, e repetir sua letra. 3x, mais 3x, vai dar 6x, tá? E y mais y, 2y. 1y com mais 1y dá 2y. Então, o resultado vai ser 6x mais 2y. Essa é a expressão do perímetro, tá? Lembrando que 6x é a mesma coisa que 6 vezes x. 2y é a mesma coisa que 2 vezes y. Ok? Continuando aqui. Opa, tem que tirar o pincel. É... Pessoal, eu vou pular essa situação 3, tá? Eu vou deixar ela para a nossa videoaula seguinte. Eu quero pular logo para os exemplos, para a gente poder praticar, beleza? Antes de falar o valor numérico. Ok. Aqui, pessoal, vamos pôr em prática o que nós... começamos a entender, tá? Começamos a trabalhar. Uma escola tem x alunos. Olha isso. Geralmente, como é que vem as questões? Uma escola tem 200 alunos. Uma escola tem 920 alunos. Uma escola tem 1 milhão de alunos. Sei lá, chutei. Só que na questão ela não disse quantos alunos a escola tinha. Por isso, que olha o que aparece aqui, ó. Uma escola tem... x alunos. O que esse x quer dizer? Esse x está querendo dizer um valor desconhecido. Esse x significa um valor desconhecido. A questão quer saber o seguinte. Qual a expressão algéria que representa... Vamos lá. Questão do livro, tá? Vai estar no livro isso aqui. O triplo do número de alunos. Pessoal, quantos alunos a escola tem? Não sei. Perfeito. Ou seja, x. Então, quem é o triplo desses alunos? O triplo desses alunos seria 3... O triplo, né? 3 vezes... 3 vezes o número de alunos. Quem é o número de alunos? X. X. Então, o triplo do número de alunos seria 3 vezes x. E 3 vezes x... Quem é 3 vezes x? 3 x. Professor, por que 3 vezes x é 3 x? Lembra que eu disse que entre um número e uma letra tem o sinal de vezes? A gente não coloca esse sinal de vezes. Beleza? Então, 3 vezes x significa 3 vezes x. 3 vezes x. 3 x. Tranquilo. Próxima. O número de alunos que a escola teria se entrasse 53 alunos. Então, vamos lá. Quantos alunos já tem na escola? X. Então, aqui é x. Só que o que vai acontecer? Vai entrar mais 52. Então, como é que eu represento essa situação? X, que é o que eu já tinha, mais... Mais... Um pouco mais estranho, né? 52. O número de alunos que a escola teria se entrasse 52 alunos. Então, é... Eu pego o que tem antes, que era x, somo com 52, porque entrou. Entrou. Próxima. O número de alunos que a escola teria se saísse 20 alunos. Então, eu estou tirando 20 alunos, tá? Então, seria x, porque é o que já tinha, menos 20. x menos 20. Beleza? Pessoal, eu vou finalizá-lo aqui, certo? Eu vou finalizá-lo aqui. Eu sei que está muito confuso, eu não vou passar muitas atividades relacionadas a isso, tá? Vai ser uma ou duas questões. Tentem fazer em casa, tá? É muito normal você sentir dificuldade logo no início, tá? Então, pergunta lá no class, para a gente poder ir tirar nossas dúvidas, beleza? Na próxima aula, eu vou ver se eu faço alguns exemplos para a gente poder praticar isso daqui. Beleza? Eu não vou partir logo para valor numérico agora, não. Não fica muita coisa. E essa parte é muito importante vocês absorverem, tá? Então, fique tranquilo, vocês vão tentando resolver as atividades, vão fazendo perguntas lá, que a gente vai tentando tirar, beleza? Então, até a nossa videoaula 2, valeu. Não, desculpa. Até a nossa videoaula 2, não. 2 já passou por muito tempo. Essa já é a quinta, né? Então, até a nossa videoaula 6. Misericórdia. Valeu, galera.